Um estudo inédito, publicado em uma revista científica inglesa, aponta o caminho para a sobrevivência das onças pintadas na Amazônia. Brasileiros participaram da pesquisa que traçou as áreas, a maioria reservas indígenas, que precisam ser preservadas com urgência. Os pesquisadores analisaram as ameaças às onças pintadas em 447 terras protegidas da Amazônia. Investigaram mais de 1 milhão e 700 mil quilômetros quadrados de floresta. Estimaram que estão ali cerca de 26 mil e 600 onças pintadas e a maioria delas encontra abrigo e alimento em 330 reservas indígenas. A conclusão principal desse estudo é que os territórios indígenas são verdadeiros santuários para a conservação de onças pintadas. Além disso, que as unidades de conservação federais têm um papel extremamente importante para manter a maior população de ossos pintadas no planeta. O estudo foi publicado pela revista Communications Biology. Identificou dez principais unidades de conservação que deveriam ser priorizadas com urgência para a proteção da onça pintada. São elas as terras indígenas Apiterewa, Cachoeira Seca e Caiapó, no Pará, Arariboia, no Maranhão, Caiapó, Maraí, Watsede e o Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, Urueuauau, em Rondônia e a terra indígena Yanomâmia, em Roraima. Além da Estação Ecológica da Terra do Meio, no Pará e o Parque Nacional Mapinguari, em Rondônia. O Brasil tem a maior população conhecida de onças pintadas do mundo. E mesmo assim, a espécie se encontra ameaçada de extinção por aqui por causa do desmatamento e da caça ilegal. O maior felino das Américas é considerado pela ciência como espécie guarda-chuva. Ou seja, se as onças são protegidas, garantem também a conservação de todos os outros animais que estão no mesmo ambiente. Os cientistas alertam que para assegurar a sobrevivência das onças pintadas que ainda resistem, nas matas, nos rios, o caminho é manter a floresta de pé. A gente já observou nos últimos quatro anos que houve uma redução de 1,8% da área que as onças pintadas ocupam na Amazônia. Isso pode parecer pouco nesse primeiro momento, mas essa escalada é muito rápida. Então, pode em pouco tempo realmente inviabilizar a manutenção de uma população como é a onça pintada. Essas áreas já são comprovadamente as mais efetivas na conservação de recursos naturais. Porque seus habitantes lá estão e a eles a natureza é muito cara, porque é parte do seu modo de vida. Então, é extremamente importante que reconheçamos isso e que valorizemos nossas populações indígenas do Brasil. Obrigado.